Ao contrário daquilo que tem acontecido ao longo dos anos, desde os 25 de abril, esta Comissão Executiva decidiu pôr em traves à realização do plenário e da marcha, dizendo que sofre de ilicitude porque nós não definimos serviços mínimos e essenciais. A comunicação que seguiu para a administração, a informar do plenário e a preutilização das instalações é exatamente igual àquela que se manda sempre que é um plenário e nunca houve em traves a que esse plenário se realizasse. Sempre houve bom senso por parte da empresa de informar as FIAS e deixas de definirem em cada serviço quantos trabalhadores se podem ausentar. Há aqui nitidamente uma tentativa de estrangulamento da ação das ORTs. Nós achamos que por forma a haver uma paz laboral e social na empresa, forçada obviamente, porque os trabalhadores não estão de todo satisfeitos com tudo aquilo que a administração tem vindo a fazer com as políticas desta administração. Para uma questão de percepção externa. Para uma questão, exatamente, porque convenhamos, se o objetivo da Cristina, o Remier, o Videner é de implementar o plano de estruturação e chegar a Bom Porto, para receber os 2 ou 3 milhões que lhe foram prometidos, cumprir-se os tais objetivos, e vender a empresa, que também deve ser um dos objetivos que estão no contato, embora eu o desconheça, com certeza que uma empresa que não tem paz social não é tão apetecível como uma empresa que tem uma paz social nem que seja forçada.